A Assunção Persistente Palestra de Néville Godard realizada em 18 de março de 1968 Eu lhes digo uma verdade, não há nada maior do que sua própria imaginação humana maravilhosa. Foi ela quem inspirou Blake, Shakespeare e Einstein, pois há apenas um espírito no universo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esse espírito é a imaginação humana. Quando perguntaram a Blake o que ele achava da divindade de Cristo, ele respondeu, Cristo é o único Deus, mas eu também sou e você também. Não pense em Cristo como alguém maior do que você. Ele é o único Deus, mas eu também sou e você também. Não se considere menos do que Cristo, pois só existe Deus, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ousando supor que todas as coisas são possíveis de se imaginar, coloque essa realidade em teste extremo, assumindo que você é a pessoa que gostaria de ser. Sua mente racional e seus sentidos externos podem negá-lo, Mas eu prometo a você, se você persistir, você receberá sua suposição. Acredite em mim, você é o mesmo Deus que criou e sustenta o universo, mas está com a chave baixa, então você deve ser persistente se quiser provocar uma mudança. No livro de Lucas, conta-se a história de um homem que chegou a uma casa à meia-noite e disse, – Chegou um amigo que está com fome. – Você me deixaria comer três pães? O homem lá de cima respondeu, – É meia-noite. – Meus filhos estão dormindo na cama e eu não posso descer e dar o que você quer. Então, esta declaração é feita, mas por causa da importunação do homem, ele recebeu tudo o que desejava. A palavra importunação, significa insolência descarada. Tendo um desejo, o homem não aceitaria um não como resposta. Quando você sabe o que quer, não pede a Deus como se ele fosse outro. Você pede ao seu eu individual para realizar o seu desejo, pois você é ele. E Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, responderá quando você não aceitar um não como resposta, pois sua negação é falada de dentro e não a outra. É dentro de seu próprio ser que você persiste em assumir que recebeu o que deseja. A história é que, embora fosse meia-noite e a família estivesse dormindo, o pai desceu e deu o que era necessário. O Deus de um Blake, de um Shakespeare ou de um Einstein não difere do Deus alojado em você, pois há apenas uma imaginação humana. Não pode haver dois. Ele não é um Deus dual. Você e sua imaginação não são inferiores a ninguém, mas você deve aprender a ser persistente. Um amigo recentemente compartilhou comigo uma visão, na qual eu apareci e disse, a história de Jesus é uma suposição persistente. Se isso é verdade, e nos dizem para imitá-lo como uma criança querida, devo ousar assumir que sou o ser que quero ser. Devo continuar nessa suposição até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. E se eu sou um com todos, como alguém pode ser maior do que eu? Não acredite que alguém é maior do que você por causa de algum influxo de espírito ou validação. Sua imaginação é o único Deus, e não há outro ser maior do que ele. Afirme que você é o que você quer ser. Persista nessa suposição. Continue a assumir esse papel até que o que você assumiu se reflita em seu mundo. Embora as igrejas ensinem que outro, maior do que você, disse, a menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados, Essas palavras foram ditas pela imaginação humana. E porque a imaginação é uma, e você não pode fugir dessa unidade, não pense em outra. Aceite estas palavras na primeira pessoa, no presente, pois a menos que você acredite que já é o que quer ser, você morrerá em seus pecados deixando seu desejo insatisfeito. Se você não acredita que é tudo imaginação, você continuará em sua crença anterior, adorando um Deus do lado de fora e não dentro. Nesse nível, estamos fragmentados, mas somos todos essa imaginação. A palavra Elohim é uma unidade composta de um composto de outros. Embora pareçamos ser muitos, da maneira mais íntima possível, somos um. Nesse nível, você e eu somos abaixados para propósitos além de nossos sonhos mais loucos, mais chamados a fazer o esforço para superar isso. Isso é feito em um sentido físico, científico e artístico, à medida que começamos a descobrir e expressar nossa imaginação humana. Subimos acima desse nível pelo ato da suposição, pois uma suposição, embora falsa, se persistida, se tornará um fato. Como William Blake disse, se o tolo persistir em sua tolice, ele se tornará sábio. Não há nada que Deus não possa fazer. Não pense que aquele que é fabulosamente rico tenha um influxo de espírito diferente do seu. Ele está imaginando riqueza, consciente ou inconscientemente, mas você pode fazê-lo conscientemente. Se ele não sabe o que está fazendo, pode perder sua riqueza e não saber como recuperá-la. Estou pedindo a você, independentemente de sua situação financeira, que assuma a riqueza, conscientemente. Se, amanhã, você voltar novamente ao seu estado anterior, traga a riqueza de volta alegando, eu sou rico, pois há apenas um Deus. Aquele que cria a pobreza também cria a riqueza, pois não há outro Criador. O mundo pensa em inúmeros deuses, mas existe apenas um. Essa é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Possuindo apenas um filho, quando a imaginação despertar, o filho unigênito de Deus o revelará como Deus. A mesma coisa acontecerá a outro, depois a outro, e eventualmente todos verão o mesmo filho, que revelará o indivíduo como Deus Pai. Este mundo é uma peça, onde a imaginação divina se torna imaginação humana ao inserir-se numa pele verde-oliva, uma pele preta, uma pele branca e uma pele vermelha. Embora pareçamos ser diferentes, todos veremos o filho unigênito de Deus, provando que há apenas um Deus. O objetivo por trás da peça é expandir o poder criativo da imaginação. Aqui estamos fragmentados em inúmeras partes, destinadas a nos reunir no único Deus, o único Pai de todos. Comece agora a usar ativamente e constantemente sua imaginação, pois à medida que você prova seu poder criativo neste nível, você está despertando para um nível mais alto, e nascendo num mundo espiritual onde você sabe que é Deus. Prove a si mesmo que você é Deus, sentindo que seu desejo agora é um fato consumado. Ouça seus amigos falarem sobre você. Eles estão se regozijando por causa de sua boa sorte, ou estão expressando inveja. Imagine que suas palavras são verdadeiras. Persiste em imaginar que eles são verdadeiros. Continue imaginando que seu desejo já é um fato consumado, e quando for objetivamente realizado, a prova será sua. Pense em algo adorável que você gostaria de dar a outro. Então, pergunte a si mesmo. Se você deu a ele e ele não aceitou, você gostaria de guardar para você? Se, por exemplo, você desse um milhão de dólares a um amigo, e ele não aceitasse, você estaria disposto a ficar com ele? Tenho certeza que sim. Então imagine dar o dinheiro a ele, depois dê aos outros da mesma forma. Você pode nem ter uma conta bancária, mas você ainda a pode dar, porque não há ninguém para dar além de você mesmo. Só existe Deus cujo nome é Eu Sou. Esta grande confissão de fé está registrada no sexto capítulo, o quarto versículo do livro de Deuteronômio. O Senhor não é dois, nem uma dúzia, apenas um. O nome de Jesus é Eu Sou. Ele não é um ser superior além de você. Ele é a inspiração para tudo o que você escreve, seja trivial ou profundo. A inspiração não vem de algum outro ser, porque não pode haver outro. Quando você se senta para escrever, os pensamentos vêm do seu próprio ser. É tolice pensar em algum outro ser como possuindo você. Os grandes poetas, como Shakespeare, Blake, não tiveram nenhum grande influxo espiritual movendo-se neles, que seja maior do que o influxo espiritual em você. Não pode ser, pois não há ninguém maior do que o Eu. Quando alguém me diz que está sob a influência de algum poder maior, digo-lhe que isso não é possível. A inspiração vem das profundezas de sua própria alma. Talvez você tenha um item que gostaria de anunciar. Ao pensar no que seu cliente precisa, a resposta virá do fundo de sua própria alma, e você saberá o que precisa ser dito para promover seu produto. Você não recebe algum influxo de espírito fora de si mesmo, pois não há ninguém maior. Só existe Deus, e Deus é um. No livro dos Salmos, você é instruído, comunique-se consigo mesmo. Sente-se silenciosamente. Esteja em paz consigo mesmo e, de repente, os pensamentos começarão a fluir dentro de você, vindos de Deus. No princípio você era Deus. E no final, você e eu e todo o vasto mundo, de bilhões, seremos reunidos no único Deus. Uma imaginação caiu, neste mundo fragmentado de outros aparentes, mas o todo está dentro de cada um de nós. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa, pois estão todos dentro dele. Sem saber disso, o homem luta consigo mesmo até perceber que não há outro, apenas ele mesmo. Então ele conta aos outros, na esperança de que possa convencer a si mesmo. E quando ele se eleva de dentro, ele é chamado de volta ao ser que ele era antes que o mundo existisse. A queda na divisão foi deliberada para a expansão de Deus em unidade. Não havia outra maneira de expandir seu poder criativo, a não ser cair na limitação e superá-la. Eu vi isso tão claramente em visão. Primeiro, uma pedra apareceu. Então se fragmentou e, ao se juntar, tomou a forma de um homem sentado na postura de lótus, meditando, brilhando. E eu sabia que estava olhando para mim mesmo. E quando começou a brilhar como o sol, acordei em meu apartamento em Nova York. Estou lhe contando o que fiz, o que vi e o que experimentei. Cada um de nós tem um ser interior, que está nos meditando. O ser em você, e o ser em todos, formam o único ser perfeito, que caiu e se fragmentou. Um dia, o ser vivo de todos se unirá no único Deus, que caiu e se fragmentou. Você sabe o que você gostaria de ser? Atreva-se a assumir e, por uma semana, afirme, assumi que sou quem quero ser. Ainda estou assumindo que sou, e continuarei a assumir que sou, até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. Adormeça assumindo que é verdade, e deixe que esse ser vivo em você dê vida a ele. Deus Pai está sonhando no fundo de sua alma. Foi ele quem começou a boa obra em vocês, e é ele quem vai completá-la no dia de Jesus Cristo. Nesse dia, você será levado à mesma perfeição que o Pai em você, pois Deus está sonhando a si mesmo, em uma imagem maior de si mesmo, e você, o sonhador, está sonhando a si mesmo na imagem de si mesmo. Enquanto estiver aqui, você pode assumir qualquer desejo para si, e para aqueles que ama. Então, você pode ousar acreditar no que você assumiu. E se você continuar sua suposição, você a expressará. Mas você deve crer, ou morrerá em seus pecados. Sempre falando consigo mesmo, você está dizendo a si mesmo, que a menos que você acredite que você é o homem que você quer ser, você continuará sendo o homem que você não quer ser, assim, morrendo em seus pecados. Se acreditar em outro, quer ele apareça como um Blake, um Shakespeare ou um Einstein, você terá um falso Deus. Você deve acreditar em si mesmo, ou morrer em seus pecados. Você deve acreditar que Deus realmente se tornou você, para que você possa se tornar Deus, pois ele o fez. Seu nome é eu sou, e a menos que você diga dentro de si mesmo, eu sou o que eu quero ser, e acredite, você continuará dizendo dentro de si mesmo, eu gostaria de ser o que eu quero ser, e morrerá em sua frustração, seu pecado. Convido você a aprender a acreditar em si mesmo. Pode parecer difícil no começo, mas não quando você está disposto a arriscar e tentar. Admiro os grandes e inspirados poetas. Shakespeare é maravilhoso. Blake é absolutamente maravilhoso, e Einstein realmente é ótimo em seu campo. Estes eram homens inspirados, mas eles não tiveram nenhum influxo de espírito, que os tornasse maiores do que sua imaginação humana, pois a imaginação deles e sua imaginação, são uma grande imaginação divina, imaginando. Seu trabalho não veio de algo fora deles, mas de sua própria imaginação, despertando. Essa mesma imaginação é sua, porque existe apenas um espírito. O espírito do homem é um com o espírito do universo e não há outro. Comece agora a capturar a sensação de ser este único espírito. Adormeça com a sensação de que você é Deus, e quando você voltar das profundezas da inconsciência em direção a este nível, você terá inúmeros pequenos sonhos loucos, baseados nessa pessoa pela qual você está passando. Você dará importância a esses sonhos, que profundidade você alcançará, naquilo que é inconsciente em relação a este nível. Que ninguém te assuste, pois você é um ser imortal, que não pode morrer. Embora eu tenha despertado para a minha divindade antes de você, não sou melhor porque cheguei lá primeiro, pois não existe isso de ser o primeiro. Todos estão se movendo em direção a esse nível, e ninguém pode falhar. E quando todos retornarem, que alegria será expressa ao formarmos um só corpo, um só espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Todos terão a visão, e provarão a si mesmos, que Ele é Deus Pai. Exorto a aplicar este princípio, e proteger-se contra os golpes normais da vida. Se seus amigos e entes queridos não puderem acreditar, proteja-os de qualquer maneira, pois não importa o que você os deixe aqui, você não vai parar os golpes dados pela profundidade de seu próprio ser. Se você deixasse 100 mil dólares para cada amigo, você os amorteceria no momento, mas a profundidade do seu ser continuará a levá-los através das experiências, a fim de despertar para o conhecimento de que eles são o Pai do Filho Unigênito de Deus, Davi. O mundo está procurando a causa dos fenômenos da vida, sem saber que ele é o seu próprio eu. Que responsabilidade é sua, quando você descobre que sua consciência é a causa de tudo o que aconteceu, está acontecendo, e acontecerá com você. Mas quando você perceber que está causando todos os golpes, as mágoas e as dores que acontecem com você, você começará a mudar seu pensamento, e ao fazê-lo, as escrituras se desdobrarão em você. Agora vamos entrar no silêncio. Música 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 Música